Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo preparado com todo o carinho. Hoje trago para vocês este ponto, que é um ponto canelado. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! Para fazer este ponto, nós não vamos precisar de um número específico de pontos. Podemos fazer com qualquer quantidade que seja. Aqui para esta amostra, eu tenho 30 pontos na agulha. Os três primeiros e os três últimos pontos de todas as carreiras são os pontos de borda. O primeiro ponto, eu apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto, para que fique um melhor acabamento na borda. Os outros pontos da borda, vou fazer em ponto tricô. Como borda inferior, eu fiz duas carreiras. Uma no direito em ponto meia e uma no avesso em ponto tricô. E aí, comecei a fazer a primeira carreira do ponto, que é a carreira que vou começar agora a mostrar para vocês. Como eu disse, todo o primeiro ponto, eu apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto. E para a borda, vou fazer dois pontos em tricô aqui no começo. Os pontos centrais, que é onde eu vou fazer o desenho, eu vou fazer em ponto meia nessa primeira carreira. Vão ser 24 pontos em ponto meia. Aqui no final, os três últimos pontos da carreira, eu também vou fazer em ponto tricô. Segunda carreira do ponto. Também vou transferir o primeiro ponto para a agulha direita sem fazer o ponto. E todos os demais pontos da agulha, eu vou fazer em tricô, sem nenhuma alteração. Terceira carreira do ponto, é onde vamos fazer esse detalhe mais alto. Transfiro o primeiro ponto para a agulha direita sem fazer, e faço dois pontos em tricô para a borda. Vou pegar dois pontos juntos em tricô, não tiro os dois pontos da agulha, vou tirar apenas um ponto. E vou pegar juntamente com esse último que ficou na agulha, com o próximo, e fazer novamente dois pontos juntos. Tiro apenas o ponto de cima da agulha esquerda. Com o último ponto, faço novamente dois pontos juntos em tricô, e solto o ponto de cima. Novamente, dois pontos juntos em tricô, e solto o de cima. É muito fácil. A gente vai se acostumando a fazer, e faz com muita facilidade. Dois pontos juntos, e solto o ponto de cima. Dois pontos juntos, e solto o ponto de cima. Até os três últimos pontos. Estamos chegando no final. Dois pontos juntos, solto o de cima. Pela última vez, dois pontos juntos, e solto o de cima. Este ponto, que ficou na agulha, eu vou fazer em ponto tricô. Eu não posso simplesmente fazer o ponto aqui, porque senão, iria ficar um buraco. Eu tenho que fazer este ponto torcido. Simplesmente, posso pegar aqui por trás, pela laçada de trás do ponto, e fazer um ponto tricô por aqui. É muito fácil. Se vocês tiverem dificuldade de fazer assim, podem pegar o ponto por aqui, por onde estou passando com a agulha direita aqui. Tiro o ponto, e volto com ele pra agulha esquerda. É assim, ele já tá torcido, na posição de fazer o ponto. E faço um ponto tricô, e os três últimos pontos em tricô de borda. A quarta carreira do ponto, é igual a segunda. Simplesmente, transfiro o primeiro ponto sem fazer, e todos os pontos da agulha, eu vou fazer em ponto tricô. A nossa amostra ficou pronta. Este ponto é ideal pra que a gente possa combiná-lo com outros. Aqui, vocês podem ver a diferença de um cordão de tricô comum. Este fica bem mais em destaque, fica ressaltado, em relevo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, pra receber notificações. Eu agradeço muito que você tenha acompanhado comigo até aqui, e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!